Edilene, tu acredita, minha filha, com o caderno daqui de casa, o povo tentou até roubar a corrente, minha filha. Tava eu aqui parada, minha filha, vai xilapo, xilapo, isso aqui é os ratos daqui de casa. Aqui em casa tem 14 ratos, tem 14. Manha, uma de Dalva tá fazendo um amigo secreto aqui na rua, viu? Quem? Uma de Dalva. Não tá, não. Deixa eu tirar a ver aqui e falar com a senhora. Tá, tá bom. E aí, minha filha, foi, amigo secreto, deixa ela chegar aqui na porta que eu boto lá pra fora. Eu boto. Pelo amor de Deus, olha lá na casa do teu pai, fala com ele pra mandar uns 50 reais que ele tá me devendo. E a senhora gosta de dinheiro. Fala com ele que eu tive que empenhar o cartão do Bolsa. E aí, minha filha, tu tá vendo a labuta que eu tô vivendo? Tive que empenhar, minha filha. E aí, deixa eu te contar, tava eu aqui com esse cadeado, minha filha. Pô, cara, sacou. A gente falou é os ratos daqui de casa, não é não. É os ratos, não. Cida! Oi! Espera aí que eu te ligo, viu? Espera aí que eu te ligo. E aí, minha filha, como é que tá? Tá boa. Ô, minha filha, deixa eu falar contigo, minha menina me deu um recado. Mas eu não vou participar esse ano, não. Por quê? Por quê? Ano passado foi 20 reais, um prato de salgado e o presente. E aí, o presente... Esse ano modificou. E esse, enfim, mudou o quê? Muitas coisas. Pode falar. Olha o que você tem que levar, viu? Tem que levar. Já começou errado, você não tem que levar nada. Se é amigo, isso é querido, você só tem que pegar o presente. Não, aqui é diferente. Outra coisa, se é ódio, presente que você programa, quanta pessoa tem que gastar, não existe. Presente é presente, pode ser um papel higiênico. Mas eu posso... Ano passado eu comprei uma casa de sabonete da peste que eu comprei. Entendeu? Essa foi a verdade. De 30 reais na Natura. E ganho pra um kit de prato. A verdade é essa. Isso é diferente. Isso aqui eu tô passando pra todo mundo, moleque. Vai, fala. Oxe, calma aí. Aqui você tem que levar... Eu tô nervosa? Dois centros de... Eu tô nervosa? Dois centros de salgado você tem que levar. Hum, já começou errado. Dois litros de refrigerante. Não, tomo refrigerante, cara, minha diabetes. Então eu não vou levar. E o presente tem que ser acima de 70 reais. Então já deu errado pra mim. Porque o dinheiro que eu tinha agora, eu mandei pegar até os 50 reais com o pai da menina. Porque eu empenhei o cartão pra poder desempenhar. Não tenho como. Mas tá emprestado, Alô? Não tenho como. E outra coisa, eu, minha menina e meu menino. Eu pagar 70 pra um, 70 pra outro, 70 pra outro, não dá certo. Não, mas só é vocês aí, só. O que é isso? É mesmo me ficar com fome em casa pra me dar comida pros outros? Não vou não, meu amor. Não vou, então tu vai levar os teus? Vou. Então, pronto, eu também tenho direito de levar os meus. Mas o meu eu não pago, né? Tu sabe. Ah, então você bota a campalagem pra mim, pra você, pra mim, nada aí? Oh, meu Deus do céu. E o meu eu vou levar a calcinha no máximo pra ver quem pega. Se for homem, vai receber a calcinha igual. É, tu pegou o que, amigo Zaca? Tu já tirou ou vai dar o renominho ainda? Não, não tirei não. Se eu for participar de tirar Juracê de novo, Juracê não vale nada. Eu não gosto daquela mulher, tive que dar pra ela ano passado, foi um que sabe fazer de Natura de 30 reais, eu fiquei retada. Pensando que ia receber um perfume. Mas ela não quer isso mais não. Problema, ela não quer, ela mesmo se dá o presente. Ela entra no mercado, ela olha, entra na loja, olha, gostei. Eu mesmo sou meu amigo secreto, só eu. Então, pronto. Não tenho nada a ver com os filhos de Faustina. Eu só quero saber que ele é amigo secreto, então eu não vou participar. Tu não vai participar, né? Esse eu não participo. Não, não me volta não, eu vou pra pra praia. Tá pra praia? Aí tem dinheiro pra ir pra pra praia, não tem amigo secreto, que é da vizinhança. Não, não tem nada a ver, não faço boa vizinhança, nunca gostei. Não faz, não é? Eu depois dessa eu vou até ir embora. Vai. Rosemary, tá em casa? Eu vou aí, viu? Foi o Né de Contar o Fuxico.